TCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHATCHAT Então se liga só, eu não mando sem gracinha, só de dança pretinha, lourinha, até ruivinha Novinha, danadinha, novinha, danadinha Tu pica, 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 pica na moral, desce na moral, dando uma reboladinha Vinha, pica, pica, pica na moral, desce na moral, dando uma reboladinha Vinha, pica na moral, desce na moral, dando uma reboladinha Vinha É senhor, mais uma do MC do Zinho, essa eu fiz para as gatinhas Pode dançar gordinha, e pode dançar magrinha Então se liga só, eu não mando sem gracinha, só de dança pretinha, lourinha, até ruivinha Novinha, danadinha, novinha, danadinha Tu pica, 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 pica na moral, desce na moral, dando uma reboladinha Vinha Tu pica, 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 pica na moral, desce na moral, dando uma reboladinha Vinha, pica na moral Obrigado.